Galera, depois de muito tempo de espera, finalmente a CD Projekt Red liberou pra gente a gameplay, a nova gameplay de Cyberpunk 2077. Essa gameplay foi mostrada em vários eventos, principalmente na E3, pra jornalistas e pessoas da indústria que puderam ver as portas fechadas. A CD vem fazendo isso há bastante tempo, com a primeira gameplay eles também fizeram isso, mostraram pra pessoas da indústria, jornalistas, pra depois liberar pro público. A justificativa deles é que eles queriam só mostrar o jogo quando ele estivesse realmente funcionando do jeito que eles queriam, e eles estavam até com medo de mostrar as gameplays pro público. E aí essa gameplay também demorou um tempo pra sair, a galera viu antes, e foi ela que deu as tretas recentes de Cyberpunk, né? Que foi a questão de racismo contra negros, ficaram reclamando que tem uma gang chamada de Animals, que são negros e você mata essa gang. Então rolou várias controvérsias em relação a essa gameplay que a galera viu na E3, e agora finalmente, depois da Gamescom, foi liberada pra gente assistir ela na íntegra. A gameplay ela tem 14 minutos, e ela vai mostrar diversas coisas pra gente, e o que eu vou fazer nesse vídeo é basicamente o seguinte. Eu vou deixar rolando de fundo a gameplay, enquanto eu comento sobre o que tá acontecendo e explico pra vocês, basicamente, o que eles explicam nesse trailer completo de gameplay. Porque eles fazem uma coisa bem legal aqui, que é mostrar uma gameplay comentada, né? Eles ficam comentando em cima, um desenvolvedor fica falando o que tá acontecendo e mostra várias coisas interessantes. Os jogos já tão começando a fazer esse tipo de coisa, por exemplo, o Dying Light 2 teve uma gameplay revelada recentemente, e tinha um desenvolvedor explicando. E é muito legal essas gameplays guiadas pelo desenvolvedor, a gente consegue entender mais sobre o mundo e tal. Tá, e basicamente o que vai acontecer nesse trailer? Eles vão mostrar o distrito de Pacific City, que fica em Night City, e esse distrito, né, eles vão explicar como que é o relacionamento das pessoas, como é a ambientação. Também eles vão mostrar a situação de como você cria o seu personagem, a customização. Eles vão mostrar também a questão de RPG da coisa. Tem outras coisas que eles vão mostrar, como por exemplo, dois estilos de gameplay. Então a gente vai ter uma gameplay um pouco mais bruta, uma gameplay mais na força bruta e de entrar nos lugares metendo louco mesmo. E a gameplay um pouco mais hack, um pouco mais cyberpunk, um pouco mais watchdogs da vida, onde você vai hackear as coisas e passar um pouco mais stealth e de uma forma mais inteligente. Além disso, eles também vão mostrar um pouco sobre o Keanu Reeves, do personagem dele no jogo, que tem um papel bem importante nessa história toda. Beleza, agora eles estão mostrando pra gente que vai ter spoiler, então eu já aviso vocês aqui também que é uma gameplay, eles vão mostrar uma parte de uma missão do jogo. Então se você não quer tomar nenhum tipo de spoiler, não quer assistir nada relacionado a isso, eu recomendo você não assistir o vídeo e eles também recomendam, beleza? Então vamos lá galera, a gameplay começa em Night City, o distrito de Pacífica. Esse distrito eles explicam que é um local que é um dos seis distritos únicos de Night City e ele tem suas peculiaridades, como por exemplo, ele é um local bem, mas bem tenso em relação à criminalidade. E eles até comentam que pra você sobreviver lá é muito importante que você esteja com um veículo que seja apropriado pra passar por lá, uma moto veloz, tanto é que nessa gameplay a gente vê a primeira vez o V andando com a sua moto. Então eles sempre dizem que você tem que ter uma moto veloz ou um carro blindado pra conseguir passar por lá, é bem importante. Esse distrito era pra ser um local de turismo, então por isso que você vê prédios inacabados, as pessoas acabaram não terminando as suas construções por causa da crise que tava rolando. A gente vê também alguns outdoors que vai aparecer daqui a pouco, que é uma questão de, você vê a diferença né, você vê um outdoor cheio de yachts e tal, sendo que a cidade tá toda destruída e cheia de criminosos né. Ele também comenta que esse local, esse distrito é bem importante pra você conseguir equipamentos melhores, é como se fosse um mercado negro, se você quiser armas, modificações pro seu corpo, além de ser um local que é mais difícil acesso, mas também é mais fácil de conseguir coisas boas pro seu personagem. Aí na gameplay também mostra uma missão, onde você vai trabalhar junto com os voodoo boys, e essa galera geralmente, eles comentam que não trabalha junto com ninguém, mas eles abriram uma exceção, então você vai ter que fazer uma missão com eles. E também tem a outra gangue que é os Animals, que foi a gangue que deu aquela treta toda, tá ligado, com os jornalistas, dizendo que a gente mata Animals, uma gangue de negros e haitianos e é racismo, não sei o que. E sinceramente, depois que eu assisti a gameplay toda, essa aqui já é a terceira, quarta vez que eu tô assistindo, eu não percebi nada sobre racismo, o jogo é totalmente normal, não existe nada disso, os caras que tão fazendo confusão num copo d'água, só por ter manchete, pra fazer uma manchete chamativa e chamar a galera pra clicar na matéria e ler e ficar puta, tá ligado, é basicamente isso. Porque não tem nada de errado aqui, tanto é que o produtor, o cara que criou a história de Cyberpunk, ele também é negro, e ele concordou totalmente com o que aconteceu aqui, com a abordagem que eles tiveram com as gangues. E aí galera, nessa missão, a gente vai perceber que ele vai fazer de duas formas, e bem interessante ainda. Só que antes da gameplay, de fato, da ação, ele vai mostrar um pouco do sistema de RPG. Você vai escolher o seu passado, você vai ter três passados pra escolher, bem interessante também o visual dos personagens, eu gostei, talvez tenha bastante customização no jogo. Aí você também vai escolher o seu corpo, você vai escolher o seu corpo masculino ou feminino. Pelo que eu percebi, é uma customização bem interessante de rosto e tal, não é tão complexa, mas vai ser interessante. Aí tem também a árvore de habilidades, onde você vai escolher o que você coloca. E é bem interessante que é bem orgânica essa evolução do personagem. Você não precisa necessariamente ficar escolhendo as habilidades certas, a evolução vai ser meio que natural. Se você quiser jogar com uma classe específica, ah, eu quero meter o louco. Então, você vai ter uma evolução melhor nessa parte, é bem interessante isso. E aqui começa a gameplay, de fato, dos estilos. Eles estão mostrando uma gameplay da parte mais bruta, onde você vai entrar metendo louco, você vai entrar atirando. Você pode também pegar uma torreta dos inimigos e utilizar contra eles. Você vê que ele tá metendo louco mesmo na gameplay. E tem uma coisa interessante também nessa classe, que você vai poder abrir locais. Você vai poder, tipo, ah, sei lá, eu quero entrar nesse local. Se tá fechado, você simplesmente pega e abre na força bruta. Isso é bem legal. Tem uma outra parte da gameplay nesse estilo, que você consegue utilizar o corpo do inimigo pra se proteger de uma torreta do adversário. Cara, isso é sensacional. Então, você tem várias formas de trabalhar nesta classe. Aí, depois, vem uma gameplay com um mini-boss. E você vê que ele é bem forte. Ele joga um martelo em você. E você atira nele, praticamente, ele não perde vida. E o jogo, ele explica que esses tipos de inimigos, eles gostam de hackear você. Então, ele vai conectar um cabo em você, vai te hackear. E a sua gameplay vai ficar um pouco distorcida. Você vai ver que a tela vai ficar meio tensa. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que usar o ponto fraco do inimigo pra poder derrotar ele. No caso, é nas costas dele. Isso me lembra um pouco Overwatch, que você podia atirar no Bastion, por exemplo, atrás e dava mais dano. Então, você tem os pontos fracos ali do personagem, né? E aí, você derrota ele e você decide se você quer matar ele de fato ou não. Então, o jogo, ele deixa bem claro essa questão de escolhas. De você fazer o seu jogo. De você escolher o seu caminho. O jogo vai ter bastante disso. Aí, tá, beleza. Aí, vai passar pro próximo estilo, que é o Stealth. E, cara, olha só. Dá pra hackear o cara que tá fazendo o supino. E aí, o supino vai cair no pescoço dele e ele vai morrer. Isso é muito legal. Porque, tipo, não é simplesmente você chegar nas costas do cara e matar ele furtivamente. Você tá fazendo uma coisa, hackeando uma coisa do ambiente que vai matar ele. É bem interessante. E aí, depois, mostra uma questão de hack. Então, assim, todos os locais do jogo terão locais pra você hackear em específico. E aí, você vai hackeando cada local. E quanto mais locais você hackear dessa missão, você vai ter mais acesso a coisas pra poder entrar furtivamente. Então, você vai ganhando o acesso das coisas. Bem legal. Você pode hackear câmeras pra ter visão. Uma coisa também bem interessante é que você pode hackear o robozinho de treinamento. Ó, vocês vão ver nessa parte de gameplay que você vai hackear o robô. E ele vai ficar extremamente forte contra o cara que tá treinando e vai dar só um soco que vai matar ele. Muito da hora. E aí, você cria uma distração, né? Você também pode hackear a distância. Então, você vai jogar um cabo e você vai hackear o cara à distância. E você vai ganhar um acesso. Ele também explica que todo local tem um centro de comando. Que é, cada missão você vai ter um centro de comando. Que se você hackear esse centro de comando, você tem acesso a tudo. Ele também faz uma distração com a máquina da mulher lá da imagem. Que a gente fez um vídeo que deu controvérsia. E aí, chega na parte que ele vai falar um pouco sobre as escolhas, basicamente, do jogo. Então, assim, você entrando na segurança do jogo. Ele vai explicar um pouco sobre a lore agora. Você consegue, basicamente, ficar do lado dos Voodoo Boys ou da Netwatch. A Netwatch é, basicamente, o governo, eu diria, que quer deixar as coisas... Quer proteger a segurança do local. E já os Voodoo Boys querem conseguir usar isso a seu favor. Então, no jogo, basicamente, você vai ter que escolher se você quer ficar do lado dos Voodoo Boys ou da Netwatch. E aí, ele explica que, dependendo de onde você escolher, você vai ter problemas ou não. E é bem interessante essa questão de escolhas. Porque a gente tá falando da CD Projekt. Que fez The Witcher 3, que é um dos jogos mais complexos em questão de escolhas. Então, isso é bem legal a gente saber que eles estão indo nessa pegada. E é tão complexo e vai ter tantas linhas pra você seguir. Que, com certeza, cada um vai ter seu próprio jogo e cada um vai ter suas próprias escolhas. E aí, nesse caso aqui de gameplay, ele acaba dando ruim, né? Porque ele escolhe ficar do lado dos Voodoo Boys e acaba dando ruim na questão do final ali. E aí, no fim da gameplay, galera, aí vem a parte bem interessante que é falando do Keanu Reeves. Que tava todo mundo querendo saber como vai funcionar o Keanu Reeves e tal. E aí, basicamente, vai ser o quê? Ele vai ser um personagem que ele vai ser... Eu diria que vai ser, tipo, uma cortana do Halo. Vai ser, tipo... Vai ser uma inteligência artificial que vai estar sempre com você. Mas ele também vai ser físico, né? Vai ter o rosto dele, vai ter o personagem. E aí, você pode utilizar ele tanto pra ser um amigo seu, um aliado, como também um adversário, um inimigo. Então, dependendo do que você escolher pra que ele seja, das suas escolhas, ele vai ser amigo ou inimigo. E ele vai te seguir, ele vai ter um chip. Ele mostra um chip que vai estar na cabeça do personagem. E isso vai fazer com que ele se comunique com você. Então, ele vai ter um papel fundamental, cara. E não é simplesmente, ah, vai ter o Keanu Reeves lá. Ele vai ser um personagem que vai estar com você praticamente o tempo todo, pelo que eu percebi. Então, galera, esta, basicamente, foi a gameplay de Cyberpunk. Particularmente, eu gostei mais dela do que da primeira. Porque nessa aqui, a gente vê um pouco mais de estilos de gameplay. E na outra, ela mais sobre o mundo de Cyberpunk. E um pouco sobre questões de diálogo e escolhas. Então, eu curti bastante o que eles mostraram aqui. Tô esperando muito pra esse jogo chegar logo. Porque, galera, eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. E, com certeza, esse jogo aqui tem tudo pra concorrer, pelo menos, a game do ano de 2020. Galera, comenta aqui o que você achou da gameplay. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever na central. A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite, mais ou menos. Às vezes atrasa, mas sempre nesses horários tem dois vídeos pra vocês, beleza? Galera, então, tô indo nessa. Valeu, fui!